Pronto, segunda parte, agora vamos fazer a ligação com 316, vamos soldar no quarto para ligar o condensador Beleza? Aqui nós vamos ligar no condensador e depois nós vamos colocar o filtro Beleza? Vamos lá Vamos soldar aqui A pazinha ajuda muito Ficar o fluxo para poder fazer o anel Deixa ele chupar o fluxo para dentro Aí você vem aqui, contofar Deixe aqui Puxa para cá para ele puxar para dentro do tubo E fazer o anel Completo em cima Realizado Tem que fazer o anelzinho, chupar a soda para dentro Beleza? Agora nós vamos continuando Para emendar no condensador nós temos que tirar esse pretuge dele que é o queimadinho da soda Certo gente? Vamos limpar Para pôr o compressor para dentro para soldar no condensador Mas antes, porém Nós já vamos ligar o filtro Vamos ligar o filtro Aqui Põe tudo para dentro Para evitar de entupimento Beleza? Vamos ajustar ele aqui Para ele ficar firme E vamos soldar aqui A mesma coisa Fazer o anelzinho aí dentro Beleza? Vamos lá Vamos ligar o filtro Vamos puxar o filtro para dentro Esquentando mais aqui para ele poder vir para cá Vamos derreter a soda Colocar em cima Vamos puxar ele para cá Vamos aceitar para cá E já está resolvido Vamos ajustar os canos Aqui é onde vai o filtro Vamos lixar A lixa é o que é mais importante Gente Que você tem que lixar bem lixadinho Que é para poder a soda colar agora Porque agora não vamos lidar com ferro Embora ele tenha uma camadinha de cobre Ele é cobreado, né? Essa parte aqui Deixa eu ver Essa parte aqui é cobre Essa parte é ferro Então está ótimo Porque essa parte sendo cobre É mais fácil para poder soldar aqui Aqui tem uma parte de cobre Então ela vai ajudar muito Isso é inteligente, né? Facilitou nosso trabalho aqui Essa parte aqui é cobre Pensei que ela é cobreado Mas não é cobreado Não Ela é cobre mesmo Tem um pedaço de cano de cobre aqui Que é muito bom Essa parte eu vou ligar lá Lá no compressor Que é de um quarto Que eu coloquei lá Para emendar em 316 Vamos lá Na verdade esse trabalho aqui Gente, eu não gosto nem de pegar Porque o valor é muito pouco E dá o mesmo trabalho Que uma geladeira grande, certo? Então aqui o máximo Que eu posso cobrar aqui É 250 a 300 reais Para fazer esse trabalho Então é meio Meio dispendioso, né? Vou abrir um pouquinho aqui Beleza? E aqui da mesma forma Nós vamos lixar Para ligar o filtro aqui Da mesma forma Ele colocou aqui um pedacinho de cobre Que vai ajudar demais, né? Palmas para o engenheiro, né? Esse engenheiro aqui é bom Ele colocou um pedacinho de cobre Que já facilita muito Porque só dá o ferro Ferro com cobre Aqui nesse caso vai o filtro Beleza? Vamos cortar aqui o pedacinho do filtro Que o outro técnico deixou, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se vai gelar, né gente? Que Eu não sei a situação Que estava o filtro Se estava entupido ou não Mas eu acredito que Nem estava entupido Pela idade do aparelho, né? Mas vamos lá Vamos colocar O motor no lugar Vamos colocar o motor no lugar Beleza? Beleza? Vamos colocar os quatro parafusos Aí Compressor no lugar Bem fixo Agora nós vamos Pôr o condensador Só que tem um Porém, né? Esse condensador só pode ser Ajustado Depois que colocar a carga de gás Porque senão não dá pra colocar a carga de gás Beleza? Então vamos lá Vamos seguindo aí Ele é colocado dessa forma Beleza, gente? Colocado dessa forma Mas eu vou colocar ele dessa forma aqui A contrária A contrária Porque o cano de alta Tá desse lado Eu vou dar uma Preparada nele aqui assim E vou colocar ele a contrária Aí eu vou ligar aqui Beleza? Eu vou ligar aqui E vou colocar o filtro aqui Vou jogar esse cano pra trás E vou ligar o filtro aqui Fazer uma modificância Vou jogar a entrada da alta por cima Pra ele descer E sair aqui embaixo Terminar aqui embaixo Certo? Ao contrário do que eles fizeram Eles fizeram a entrada por baixo Pra ele subir E o filtro na parte de cima Então eu vou inverter Nesse caso Poderia pôr assim também Beleza? Mas eu vou pôr ele assim Pera aí Vou pôr ele assim Nessa posição Vamos lá Vou abrir ele bem aqui Pra poder entrar O 3 quarto Beleza? Vou soldar agora A alta Beleza? 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 Tchau, gente. Agora vamos soldar o filtro. Por isso que tem que ter um alongamento, tá vendo gente? Tem que ter um alongamento para poder trabalhar com essa válvula aqui dentro. Pode fazer um alongamento e trabalhar com ela para fora e depois empurrar para dentro, tá bom? Também dá certo. Vamos lá. Vamos unir o filtro agora. Vamos cortar a fuga do vácuo. Vamos deixar aberto e vamos unir o filtro. Vamos deixar bem lixado que ainda tem tinta aqui ó. Vamos tirar toda a tinta. Aí lixar, cano está aberto, tampa a boca do cano, tampa para não entrar sujeira dentro do tubo. Nesse caso, tampa a boquinha para poder lixar para não entrar sujeira dentro do cano. E agora sim, agora nós vamos ligar o filtro aqui. Beleza? Vamos soldar o filtro e carga de gás. Beleza? Vamos lá. Essa é para os fabricantes de filtro. Essa parte aqui, que vai esse capilar, eles é bom por um pedaço dobro desse aqui ó. Para quê? Para evitar na hora de soldar aqui, dele se soltar aqui o capilar da fuga aqui ó. Tá vendo? Ou o teste pela alta né. O vácuo pela alta também né. Esse vácuo pela alta aqui, aí ele pode desgrudar aqui. Certo? Beleza? Então sempre é bom por um pedaço maior nessa ponta aqui não economizar. Nem que cobre um pouquinho mais o valor. Mas aqui seria bom maior para facilitar a ligação aqui para evitar de derreter aqui. Certo gente? Aí você vai para os fabricantes. Os fabricantes aceitam bem que eles me veem. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas se ele for um pouquinho maior, é melhor. Evita de tá esquentando demais e derreter pra cá e ficar de repente um vazamentinho desse lado. Beleza? Porque tem gente que não tem essa habilidade de marcar os mestres, tá começando, né? Beleza? Então agora nós vamos ligar o gás, vamos fazer o vácuo e pôr um pouquinho de gás no sistema. Tem que pôr bem pouquinho, gente, que aí vai pouco gás. Beleza? Vamos lá. Agora nós vamos colocar essa segunda parte, tá gente? Pode vir a primeira parte anterior a esse, o vídeo. Agora nós vamos pôr a válvula aqui no local. Não pode esquecer de pôr, né gente? Senão na hora de você pôr a carga vai vazar. Ó, vamos pôr aqui. Aperta bem apertadinho. Essa tem que ser sempre nova, tá gente? Pra evitar de deixar vazando. Beleza? Agora nós vamos ligar o manômetro. Ligar a mangueirinha, né? Aperta bem ela. Aperta bem ela. Esses retentores aí, eles vêm de separado, certo gente? Beleza? Agora sim, agora nós vamos fazer o vácuo. Beleza? Vamos ligar o compressor e fazer o vácuo por aqui. Deixa eu botar o manômetro aqui pra vocês acompanhar. Vamos lá fazer o vácuo. Vamos fechar aqui. Vamos ver lá. Se não há nenhum problema. Parece que ele está vazando por algum lugar. Ele não está concluindo o vácuo aqui. Deixa eu ver. Deve estar vazando. Em algum lugar. Aqui, ó. Tá vendo aqui a soda? Ó. Essa soda não ficou perfeita. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Então está vazando essa soda que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Onde eu liguei aqui, ó. Está vazando. E ela não consegue fazer o vácuo. Tá vendo? Porque está entrando o ar por aqui, ó. Então nós vamos ter que puxar o compressor novamente pra fora. Refazer essa soda. Porque ela está vazando aqui, ó. Tá? Isso aqui ninguém mostra, né gente? Mas eu mostro pra vocês. Tá vendo? Então ela não consegue fazer o vácuo. Porque está vazando pela baixa. Se o vazamento fosse pela alta. Ela estaria fazendo o vácuo. Da mesma maneira. Ela estaria fazendo o vácuo. Mesmo vazando, por exemplo, aqui no filtro. Aqui no filtro. Ou aqui, ó. Ela estaria fazendo o vácuo da mesma forma. Entendeu? Mas aqui na baixa, quando tem vazamento na baixa, não tem jeito. Ela não consegue fazer o vácuo. Vamos ver o que quer fazer. Vamos lá. Tá vendo o trabalho que vai dar? Eu vou ter que tirar de novo. Puxar o compressor pra fora. Refazer essa soda. Tirar esse vazamento que ficou nessa tubulação que eu sodei. Não ficou boa. Já apresentou o vazamento porque não deu vácuo. E ela puxou por aqui. Já deu o barulho, né? Deu barulhinho e ela não fez o vácuo. Se não fez o vácuo, pode correr que ela tem vazamento na baixa. Vamos puxar o compressor pra fora. Vamos lá.